Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite para a gente que não entra. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite para todos os que não entra. Acho que não precisa de um bocadinho de claridade, mas... Acho eu... Sei lá, não sei como é que boa noite é a coisa lá. Como é que boa noite é a imagem. Giza Lopes, grande minger, boa noite. Boa noite, Fatuma Tadjaubalde. Glória de Média Vaz, minha tia. Giza Lopes, obrigada para chocolate, minha irmã. Bacá Lucila. Nenê Dio Moreno, saudades, minha mana. Edmar Casamá, filho de terra. Não está junto, não está junto. Agostinho da Silva. Silva, boa noite. Nalá Nascimento, Elsa Barros. Nenê Dio, ai, saudades de... Isso é claro. Ai, está muito bem. Ah, ok, ok, ok. Delfast e Potem daqui. Martinho Sanya. Nalá Nascimento. Anitta Gomes. João Lopes. Lizete Gomes. Nela Nascimento. Silvina Mendes Calinha. Sônia Vieira Co. Maua. Boa noite. Boa noite, Florinda. Boa noite, Indiaba Balanta. Boa noite. Alil de Alol. Giza Lopes. Obrigada, minha irmã. Obrigada. Beijos. Maria Madchau. Martinho Sanya. Homem Gomes Barbosa. Clarice Clarinisson. Maria Lopes. Maua Sanya. Partir de Atos. Boa noite. Braima Camara. Bacat Sonco. Jalim Mamadou. Boa noite. Iacuba Sissé. Boa noite. Liberato Nunes. Irmã de Cuba. Minha Petica. Perpetua Nunes Pereira. Luxemburgo. Boa noite. Boa noite. Fato Fofana Combatente. Maria Lopes. Lia Nogueira. Iacuba Sissé. Lopes Celestina. Ricardo Lima. O Sumani Fati. Nela Nascimento. Nela. Eu tenho nome. Coberto com alguém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mãe Celestina Lopes. Celestina Lopes. Naica Mendes Costa. Naica Mendes Costa. Láçana Sissé. Malã Sissé. Mãe Romana de Tão. Minha Petica. Boa noite. Boa noite. Luísa Correia Fernandes Collin. Teresa Nunes Correia. Domingas Aquino Pereira. Elia Lopes. Silê Lopes Celestina. Manoela Naonta. Glória de Média Vaz. Minha tia querida. Antônio Fonseca. Iaia Bissau. Leopoldina Cristina Sá Correia. Iaia Bissau. Boa noite. Boa noite. William Catar Madreau. Primo meu. Boa noite. Romana Martins. Boa noite. Boa noite. Livriano Mendonça. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Anabela Sama. Mingher de Farim. Mingher de Terra DSP. Boa noite. Manuel. Manuel Mendes Pereira. Boa noite. Celestina. Braima Mane. Boa noite. Caçamajabi. Nantanga Cipriano Indi. Boa noite. Ali Jau. Livriano. Securita Mianda Miranda. Boa noite. Antônio Fonseca. Dabo Mau. Boa noite. Boa noite. Zirca Araújo Lima. Boa noite. Boa noite para vos tudo. Mantenha-se para vos tudo. Fátima Tavares. Boa noite. Elizabeth Sanca. Elizabeth Sanca Pinto Coro. Boa noite. Teresa Armando. Boa noite. Catarina Caçamã. Ivone Pereira. Kuta Manafá. Boa noite. Boa noite. A Issa Tuseidi Seidi. Joelson Aníbal. Odete Nascimento Silva. Boa noite. Aquila preciosa. Grande Mingher. A partir de Espanha. Concretamente Bilbao. Boa noite. Felipe Mendonça Nela Nascimento. Boa noite para vos tudo. Mana Romana de Tão. Boa noite para vos tudo. Lourdes Silva. Joaninha da Cunha. Minha tia a partir de Portugal. Ndai Gassi. Joaquim da Costa. Mário João. Dizendo que eu não consigo chamar tudo. Porque senão também não fica ali todo o tempo. Não estará me milhaçã aqui. Joaquim da Costa. Senão não fica ali todo o tempo. Não fica ali. Ali o camarão. Bado, Kamala não quero conseguir porque senão não fica ali também todo o tempo na cumprimentar gente, né? Então, não acho que não quero entender tempo, tio, para ver amanhã dia laboral não entrar na semana no dia laboral então, para que lá não não quero conseguir ficar só na chama nome de gente, né? Mas não aproveitar e falar o calendário nacional 14 de mês de novembro e um data histórico na história de Guiné-Bissau que dado um golpe de estado de 14 de novembro de 1980, se tudo que a gente não lembra que acaba para derrubar regime que estava naquele momento no país não tem presidente da república falecido Luís Cabral que primeiro presidente da república de Guiné-Bissau então e assinalar mais um aniversário de que dado o golpe de estado na Guiné-Bissau para colidrado para então presidente da república falecido general João Bernardo Vieira Nino então miste falar boa noite Guiné-Bissau boa noite leste leste de noterra sul de noterra setor autónomo de Bissau leste norte sul setor autónomo de Bissau e também tudo no ilhas que não zonas insulares boceta na mantenha dignidade na mantenha de hermandade na aproveita manda mantenha também desde goce na cumprimenta tudo diáspora desde diáspora África diáspora Europa diáspora América Ásia na aproveita cumprimenta isto diáspora guiniense e também não aproveita cumprimenta tudo que lhes cumprude Guiné-Bissau se uma ser segunda pátria boceta não mantenha dignidade não mantenha hermandade mantenha que não está manda cada biás que não entra na tela de botele móvel através de direto mantenha que não está saindo do fundo de nosso coração mantenha que está bem acompanhado de um amor puro para cada filho de Guiné-Bissau e que lhes cumprude Guiné-Bissau se uma ser segunda pátria e hoje não fala se uma que não fala não está num domingo num domingo onde é calendário não assina lá 14 de mês de novembro de ano 2021 que não fala como e completa mais um aniversário onde é que dado o golpe de estado na república da Guiné-Bissau para então presidente naquela altura general João Bernardo Vieira Nino é o que liderava o golpe de estado a partir de lá e passa a assumir presidência da república da Guiné-Bissau então a OSC completa mais um ano de vida e conseguir derrubar o regime que estava na altura que na presidência da república estava então presidente da república também já falecido camarada Luís Cabral que foi primeiro presidente da república da Guiné-Bissau então não me se fala como não está contente para encontrar nossos seguidores de novo não está muito contente está muito contente para encontrar voz de fato há 11 dias que não está contra há 11 dias que não está fácil que pito que pito mas infelizmente é minha entrega não porque a gente estava com muita preocupação dizem que não conseguia um trem direto o Guiné-Bissau estava muito preocupado na pensa como tem a ver com saúde ou tem a ver com algum problema e que tem nada simplesmente é verdade como a Guiné-Bissau fala mesmo que no momento de tristeza que no que toca a problema do país Guiné-Bissau a nós não tem que deixar tristeza de lado para que momento não está para responder necessidade para responder problemas para encontrar problemas para mostrar solução para encontrar para o país realmente sair na situação de que está encontrado então nada que aconteça e só para ver uma teneba mesmo que não conseguia entrar na hora para ter tudo pronto tudo pronto tudo anotado mas não tenho tempo para me sinta papel tudo porque amanhã dia de trabalho mas na fase seguinte não entra mais para poder para pelo menos para quem tem uma assadrita e que tem nada a ver com saúde e que tem nada a ver com poder e algo que podia falar e afetar algo assim grave que nada de aquilo era só um assunto com tempo que estava em cima da hora logo conseguiu sair de casa para resolver para arribar e cada mesmo tempo para entrar direto na hora habitual então é respeito a todos meus seguidores do povo de Guiné-Bissau e também a outras nacionalidades que estão acompanhando através de rede social tem 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 bacana fazer um post para poder comunicar com a incidência como está mas também para entrar para falar não está drito nada que aconteceu está tudo muito bem graças a deus tanto de saúde nada que tem nada que aconteceu de grave e que tem nada que pode parar graças a a Deus não está falando o único que pode parar é luta o único que pode parar mesmo e tem que ser morte mesmo que está na cama do hospital não consegui mandar voz para guinenses na papia mesmo na cama do hospital isto é tirando telemóvel ou ser o mesmo caso de morte mas se Deus permite para não continuar com vida de saúde Maria de alô de grande deputado deputado da nação deputado de referência deputado e afa sanico elegido na Europa é que se mingere Maria tu dialou Maria dialou que se quipou na rede social mas ela é Maria tu dialou ainda também nós amém americana badura de cipapé mingere bonita um padrido para mingeres muito bonita mingeres de referência mingeres de respeito mingeres de convicção mingeres que caráter um padrido pés mingeres que torbuliam pés do minha mamãe Helena Diabolas está tudo na linha ela estudou na jubi então miste falabós e esse canada de mal que aconteceu não estou com alguns assuntos só que estava anotado para o direto que estava para cá aconteceu não tem algum bocadinho de coisa que não para pessoa dela mas antes miste fala boas irmãos assuma que tudo guineense se se vir e mundo também acompanha naquele momento onde aqui foi primeiro golpe de estado que derrubou realmente um alguém não não fala que uma eleição a partir de Cabo Verde boa noite irmã que mandou mensagem logo cedo obrigado irmãos está tudo bem nada está tudo drito graças a deus a mensagem de outros não fala o senhor que não coube uma que está sentindo drito não está doente não cabe para ninguém doente sempre na disponibilidade mesmo com que consiga entrar na hora mais tarde não entrar de uma forma ou outra minha prima bonita boa noite Otávio Gomes então suma que não fala hoje um data muito histórico Ivanir Vanir a partir de Hamburgo a partir de Alemanha concretamente e que Hamburgo ai meu Deus esqueci me esqueci me esqueci terra de minha sobrinho que faz história no futebol guiniense filho de minha falecido primo também que foi grande jogador que fazia também parte da seleção de Guiné-Bissau suma Ivanir falecido de Figueiredo de Benfica Ivanir grande jogador que torbulia meu filho esse primo mas esse papo tanto que amante considero suma esse papo Abdalá Barbosa combatente minha condolência para a morte de mamãe minha condolência a tudo nesta família força para Deus da bom consolo então suma que fala a nós tudo não se vi que aconteceu no 14 de novembro de 1980 o primeiro golpe de estado cuidado na Guiné-Bissau não não fala como um regime um presidente que nasce de uma eleição na urna mas um presidente que nasce com consenso de todos os camaradas que vão matar o hotel então ele acaba para derrubar o golpe de 14 de novembro de 1980 Lu Soares a partir de Inglaterra Boa Noite não acha como aquilo é um e aqui com tudo 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 esse que nós estamos a viver a partir de 80 aqui com essa a fazer leitura assim para ver que é porque e dado o golpe de estado é ter os países que conseguem sossegar ter os guinenses que não conseguem encontrar um rumo certo ter os não que não a mesma língua ter os na maioria que não pensa no bem-estar comum que não pensa Evelina da Silva minha condolência espabosa muito boa noite a gente continua na pensa nascer barriga nascer cabeça com o saco canadinho do país com o saco canadinho do filho de Guiné-Bissau então e continua nascendo um ciclo vicioso de golpe de estado na Guiné-Bissau e derrubar tanto presidentes da república e derrubar tanto governo único que não é marchando sendo boa noite único que sei de urna que continua e lidera para anos com o povo delegado na urna e foi também um dos piores presidentes que passa na república de Guiné-Bissau José José Mário Mário Vaz que faz guineenses a os cun si es 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 cancro que no cacibin de que sai que vai buscar no es que te ensino na todo pior momento de filho de Guiné-Bissau na história de nosso país cacibin de que brai macamara cuja máfia vai cargar no es e ensino ele para ter esta hoje na situação de que está encontrado e muito triste porque golpe de estado no século 21 países que assumir democracia fora desse contexto no mundo de golpe de estado de sucesso de governantes de sucesso de presidentes de sociedade que cada marca história com sucesso de luta para deixar legado mas pelo contrário na Guiné-Bissau e cacero caso de cacero um povo às vezes a está a falar a nós extraterrestres mas nós estamos muito estranhos muito estranhos de que não percebi como nossa sociedade tem que ser uma sociedade vertical horizontal não vertical está tudo na mesma linha ninguém está arriba então a sociedade guineense passa na vira e passa na muda a partir do golpe de estado de 80 mais pior ainda guerra de 7 de junho com liderado para falecido general como é que está falado general como é meu Deus não me vai não me vai em suman e mané que ele derraba golpe de que ele derraba 7 de junho onde que culminou um derrube de presidente na altura e também de governo que estava na altura presidente estava na altura então presidente da república João Bernardo Vieira nós vamos a falar sempre como é tudo quem que nasce para regime de golpe de estado acredita como é de que mesma maneira que na tirão na poder e João Bernardo Vieira é exemplo para Guiné de Sao ele nasce de um golpe de estado e depudo através de um golpe de estado e para segunda vez e volta para Guiné de Sao para mandar e ganhar eleições para tirar do vida de cá nós também não estou considerando como é golpe de estado mas de que e sacrificado ou seja de que matado um presidente de república um general na dia atrás em outro e matado logo dois generais um só chefe de estado maior general das forças armadas estado menoaio falecido e depois matado logo volta por volta de meia noite e tal João Bernardo Vieira que estava como presidente da república da Guiné de Sao então esse exemplo que nós não te falei rapazinho é que é verdade poder que nasce nele ele nasce de golpe de estado e tirado de contra golpe que lá não aconteci que não vai bota sorte e que vai nem cão e que precisa consulta Deus e que precisa de punta Deus e que precisa de que mesmo poder que nasce que mesmo poder que parado nele na Guiné de Sao que está convito e que pude tudo que pude fazer e conseguir dite espacadar contra golpe que não aconteci na Guiné de Sao e nós que aconteci não aplaudir sim senhora para vir a nós não contar como que pude dar o poder que pude dar golpe de estado ainda depois de eleição que estava um contencioso eleitoral que entrepudo no Supremo Tribunal de Justiça de Guiné de Sao no Orgão Máximo de Justiça que estava revestido de todos os tribunais que nós nunca temos na terra e decidir pisa que órgão para tomar posse na concorra de um hotel para vir com e estar segurado para militares mas nós não temos certeza contra golpe nunca se vi mais dia menos dia e não aconteceu na Guiné de Sao regime que não tirou isso diz que pode estar seguro ainda de forma como a cibu 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 fogareiro bonaiard de mas rapacinho bonaiard de mas autoproclamado bonaiard de mas bonaiard de mas guine caterra de ronca maturidade a nós nós de matur o falá boi general general que pudi camba muro de 2 metros de altura na pleno foronta mo falá no boi general a inclusive joão bernardo vieranino general que cansa tu ganamato que consegui pegado esse golpe de estado que nasce dele contra golpe que tirá contra golpe que depois se regime na Guiné-Bissau disto pode estar seguro disto pode estar seguro ainda passa manga de atrocidades manga de ilegalidades na terra ainda não já meu Deus sinceramente me fala boas que mantém tudo anotado mas nunca consegui porque a nós tudo não se vi como direto que não está fácil e leva uma hora e tal duas horas de tempo de desmanchar todos assuntos não está desfiar a cabeça de pis para seguidores poder chupar de verdade para poder perceber mesmo porque nós não está esclarecido não está esclarecido para quem irmãos que ainda continua que vendas na ujo que can onde a verdade não está papia para quem irmãos que continua na cuja que cai de mesa de seu patrão rapazinho autoproclamado narco presidente que assalta poder na Guiné Bissau então não está papia para eles e também não está papia para irmãos que estão nas bancas mais longíquas guintes que estão nas zonas rurais para realmente poder acompanhar a par e passo atentamente o que está acontecendo na Guiné Bissau então e verdade como não já que coisas acontecem semana mas não é divertido sempre não é divertido não falar gente como acabou bem bem falar só um momento só um momento vou esperar para não poder trabalhar para não poder trabalhar direto direto só um momento ai 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 não estou a ver não estou a ver não estou a ver só um momento nunca perdi nem raciocínio vou esperar só vai lá vai lá ok então só alguém que me elimina procura que é educado que tem educação é civilizado então não faz o único remédio se se me te eu vim acabou entrando no direto acabou vim com insultos porque a mim minha mãe a mim uma senhora não não está está insulta apesar de tudo que eu direciona para mim a mim que pertence e que toca comigo que tem nada a ver com a pessoa não acaba simplesmente para eliminar o direto isto para bloquear e também agora que eu não vim direto não acaba para eliminar tudo que tem educação de base então e assim se eu não tenho manhã de coisas anotadas mas acaba pena para não vim tis ele a hoje porque direto leva mais tempo e a mim também para porque amanhã dia de trabalho nunca tem tempo e também está ali na maioria perdão e trabalhadores tempo que tem que me se fala não contava a gente como é corda que a gente estica é corda que não é corda para pôr no poder a nós não sentimos o povo não sofre que a nós não sofre que a verdade como dente também para pôr na poder que não sofre que não é invisível invisível a mim lembra entrevista de rapazinho que Armando contê cunda e falei que é máfia e fala ele que a máfia se bu co bala se bu se bu critical e não manda metil na calabuço estou aqui desde exemplo como na Senegal nunca se vi que na própria justiça minha que era presidente paz e justiça que tomala e metil na calabuço sim senhora mas botando alguém que não falou e que não permitiu para ninguém cobal mas não coba guintis que pudi padil e coba guintis que pudi padil e nomes chefes de família de que nomes que a nos tudo não se vi que não expressa nunca engana expressar a nós tudo não se vi tem de uma um combatente de liberdade da liberdade pátria que encablica dessa juventude muito cedo muito novo para entrar mato para os guiné de sal pode tornar uma realidade meu Deus que desastre meu Deus que desastre que país que povo que desastre que país que povo meu Deus esse nunca quer sair nunca quer pecador sair um inconsequente sem noção uma fala jornalistas é que prepara e que preparados meu Deus está bom de você na presidência república a boca preparação que vou ter a boca se binada a boca con se nada foi um inconsequente meu Deus sinceramente sinceramente não se de sorte que país que tem que se expressa para bem ter cordado de pecador como alguém que não representar não de tamanha vergonha o pai Cabo Verde que quer dizer a outra riba para não falar como o balde que é que consiga Cabo Verde justamente o escrevi carta para pedir se pre no casama pode dar uma investidura com digno a boa investidura na concorda hotel que lá capo de jornalista que fala de ir a Coreia balde como se sai para tomar posse porque eles i com extensão de PAGC RTP tudo com jornalistas extensão de PAGC o que falaram como a suba toma posse para quebra e a os não pedir posse muita cara de pau há pouco tempo como o pés que buboca quer dizer um inconsequente o que o espanhol está falando sem vergonça sem vergonça juro meu Deus que pecador sem caráter sem noção sem responsabilidade o mistil lidera povo de Guiné Bissau o que tem mínimas condições para o que prepara o balde a posse como aqui está dado o silencio próprio como o assaltante de poder o narcogol golpista sim e que tem mais que esse e hoje o mistil tem a legitimidade o que convidaram o Cabo Verde vai olha a vergonha vai tentar firmar só para tirar foto para complementar esse álbum que mistil faz aquilo com um catálogo de fotografias a nós não precisa de um chefe de estado sério um chefe de estado com caráter um homem digno um homem idóneo com sabedoria um homem que não se tira de nebisau na situação de que está encontrado nunca precisa de um cachê viajante nunca precisa dele nunca precisa de que na guiné de sal nunca precisa de figura de passarelo nunca precisa de que lá a nós não está na eleição para quem que mesmo é não não está naquilo país está no buraco país está no buraco não perdição total não abismo não colapso dos últimos a nós não precisamos de alguém que cabeça não precisa de governantes que não pensam que não pensam na cabeça na bolsa nunca precisa de tal nunca precisa dele o bai cabo verde o fazia entrevista com jornalista na televisão cabo verde cabo verde não sei que ele já não me lembro bem e contou e falou que boa opinião sinceramente um inconsequente porque só assim é só vergonha que nasce de rito como a boca nasce de um poder normal nasce de um golpe de estado mas se ao mesmo tempo como o tira governo que ele 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 para guinenses na urna para quatro anos para forças de arma o tira o que o cobre pergunta que fazia basta opar a boa questão e que precisa ninguém contar o que é que ele apangou o cabaço que ele apangou o cabaço o que garante está falando que 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 falam que que opinião opinião como tem em relação a novo presidente de república eleito na urna para povo cabo-verdeano na maioria para essa relação com o chefe de governo ou seja com o governo que 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 liderado para primeiro ministro cabo-verdeano que apontou e apontou ele jornalistas estudam que eles iam preparados e se apontou e se drito que apontou e miste bobito boboca calque era a resposta o cobre que fala não porque eu acho que tem boa relação porque e e quer dizer o miste fala constituição de república cabraverdiana aliás por cabo eu falo como um regime semipresidencialista com pendor parlamentar é isso que eu vou falar um regime semipresidencialista com pendor parlamentar ora que assim povo que está na urna povo que tem que para governar durante quatro anos e para ele responder logo corretamente o fala como porque eu acho como e na base de respeito separação de poderes porque tem constituição de república meu Deus meu Deus esse cabeça de que o que que eu faço primeiro para não conseguir um golpe de estado poder que o povo cada um mas que trocado que o povo dá é dado que o povo cada um na urna mas que dado para força de militares que civis políticos politiqueiros falhados ou aluados de dinheiro de povo que não tem na guinibição que dão poder o destitui para força de arma não para constituição de república porque constituição de república cada um que leia e cada um que poderes porque a boca nasce de um poder normal a boca nasce de um golpe de estado ora que tem golpe de estado automaticamente e tem uma ruptura constitucional o destitui de governo legal o poiquim que bom miste para militares e que alguém e um dos cabecilhas que tem forças armadas de povo de Guiné de São suma esse braço armado o que para para refletir e perguntar como faz no cabo verde o que para o que convidar o bair o bair que vergonha o banco recebido para um curacete e pingo de guintes que vai recebido o real presidente de república de guine guinense escude na urna como aqui recebido aliás como aqui está recebido na tudo quanto e canto de mundo onde aqui passam aqui está filhos de guine guinense 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 tudo que comete vai com companhão vou dar claro o nabim fala batim respeito a constituição e separação de poderes e tem separação de poderes então não é só o regime que não tem que não constituição para piadela como não tem regime presidencialista aliás sim presidencialista mas que se transforma no regime presidencialista através daquilo que manda revir a revelia que guinense que fala em livro garante de direito que não se assustando bav maim limbeduras de bota como cria a comissão para a constituição de república de guinem de sal na presidência de república uma vez que ele é cívico má abode lei cadão que poderes lei cadão que prerrogativas que diz respeito só e só à assembleia exclusiva à assembleia nacional popular de guinem de sal porque lá e representantes de povo de guinem de sal costa o nabim papiano na separação de poderes o rio no aeroporto o na fala como a nuno gomes na biang o poder demitir qualquer hora que o ministro demitir porque c correr ven sendo ele ele ago ser o become ele by the people vai le assistir out proclam an car am par para, aliás, na pista de aeroporto internacional Oswaldo Vieira. Contando o carro mecânico da avião que nós não temos na Guiné-Bissau, qual ponto de que avião que pude cumprido na gâmbia que pertence para ir bem para justamente na pista de aeroporto internacional Oswaldo Vieira, na solo pátria de Cabral, para falar com ele e bailar para baixo cumprido. A boa pensou no papel infantil? A boa pensou na maneira que o que tem nível de escolaridade assim que tudo tem, aliás, assim que tudo tem um papel para o Baquim, um papel para um povo um povo que nem todos é analfabeto, não tem grandes quadros, grandes cabeças tem que se preparar para pensar a nós não contamos com uma antiga hora que não lanta não, para pôr estoque para para tudo e todos não tem medo de ninguém não tem medo não tem medo de ninguém 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 para estar claro por o que deve vir se tem que custar na vida não está preparado claro que não tem que morrer não tem que matar a burra de terra não tem que acompanhar nos filhos. Mas se é que tem que ser o caminho, aquilo é o único caminho, se aquilo é o único, não te dizer que o dia a favor de Ginebissau. Não te dizer que o dia. Se aquilo é o único caminho, o problema que tem. Problema que tem. Gente morre mais novo do que nós. Se para não cair, não não cair. Problema que tem. Problema que tem. Não morre cedo, não morre tarde, não morre. Problema que tem enquanto a isso. Problema que tem. Então eu acredito agora. Tudo que é o segundo a farda para pagar a ainda antes, o que é o fardo é reforma, é bem o tchano no campo político, o que é o que é? Tudo que é o que é isso. O que é o fardo? Quem é que você falou, não. O golpe de reforma na Ginebissau, nós não temos nada a ver com a política. O que tem nada a ver? O que tem nada a ver? O que o golpe de reforma, Baquim que firma para esse dado posse que ele é na concorrente. E Baquim? E Baquim? E Baquim? Não como o tabuço começa a usar o suma de limão. Tudo o que o cabine precisar dele está descartado e mandado simplesmente para lixo. Simplesmente. Zé Carlos na chorra. Como a pabia vai para a base de bi. Assembleia mandado ele e está chefe da comissão especializada para a área de segurança. Assembleia mandado para a base de bi. E está claro que a Lifa Soares que a Samacuó utiliza aterragem de avião no aeroporto internacional dos Valde Vieira. É que Zé Carlos contar. Zé Carlos falar claro. E falar claro. E Zé Carlos não conta. Zé Carlos é um dos guindos que fala se é rapacinho que se senta no poder se toma posse se que ele é camposado então ele iria sempre financiar o carneiro de simola. Aos se a miste tirou o simola para a boca na boca vou na chorra. Aos se a miste tirou o simola para a boca na boca vou na chorra. Acabou de chorar. Porque a nós não contávamos a bose. Nós falamos a bose acorda que o bom anjo já para põe no poder. É acorda a nós não que sofri que ele mas a bose não que sofri que ele. E a nós vou na chorra. Então já Marciano um dia raptado e espancado que é como fala a bose acabou a pancada que fala com a Marciano está na venta e que a bose que fala com a eu te falei ele é perseguido mais para a segunda vez. A bose que eu falei está na venta e a onça que não chorou fala com a se alguém falou de uma manse é uma manse uma fala de mentira. Porque tudo agora eu tenho certeza sou uma manse. Mas também a onça o que sebe cada um aprendido cada um corpo de matado. Só dia o que sebe não tenho certeza. Para ver um ligado um ameaçado quem que não ameaçou? Quem que não ameaçou? quem que não ameaçou fica assim só com esse cupola? Quem que não ameaçou? Quem que não ameaçou? Não contava a bose não contava a bose gente que não fala um machos desse pé por isso fora não se vê que é pedindo e machos que está ali machos que não ameaçou? Quem que não ameaçou? Vou enfrentá-lo a bose com o pulo na puder vou enfrentá-lo a bose a bose que pula vou enfrentá-lo a bose que tem para tirá-lo não é lá. Essa é a brincadeira. Não é como está a voz. Como é que chega a hora, não está nem para falar. Stop. Há tudo, há tudo que usam no país de gente que não está para interesse, pessoal. E nós estamos dispostos para enfrentar tudo e todos. Você está seguro disso? Não tem medo de ninguém. Não tem medo de ninguém. Não tem medo. Você não consegue lutar desde muito cedo. Não tem noção. Não tem noção. Não sabe o que é que não entra nele. Não sabe o que é que é capaz de acontecer conosco. Não tem consciência disso. Não tem medo de ninguém. Não tem medo. A boa papel é a separação de poderes. A ONU, a Assembleia, aliás, Supremo Tribunal de Justiça. Está uma bagunça, porque botando um candidato como eu me estipulei lá. Para eu ter que incumbo ter pretensão de impedir-se candidatura nas futuras eleições. A ONU manda aqui os seguintes. Invasores que invadem no ilhas, invadem no ilhas que quer sentido. Para o bem de que? Porque no Conselho de Estado não tomou decisão de derrubar governo. O que é isso? Para intimidar deputados da nação. Para o bem de que? E que agendado acusa a análise, consequentemente, discussão e aprovação ao chumbo de tal revisão constitucional como anda a fazer a revelia na presidência da república. Ou pensa para quem não trata aquilo? Ou pensa não trata com bebês, infantis? Não. Não é papel que guineenses. E que tudo guineense que eu te sibilei, como pensa como eu te entende. E tem manga de gente que vai escolar. mas é ter uma cabeça fresca de raciocinar rápido para saber como fica atrás esse problema. E a nós não está atento com tudo que é que tudo desenrolar de situações que estão acontecendo na Guiné-Bissau. Avião para no aeroporto internacional Oswaldo Vieira. Quem que manda esse livro? Que é que está dentro de que avião que podia abrir? E droga sim. Se que droga que armamento o que é que está lá? Bem compor no nome que é que alguém tem que ir na emprega. Que alguém tem que ir na emprega. Não tem história como eu comprei que avião. O comprar que tem dinheiro que tem dinheiro que é dado na... Como é que está falado? Na... 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 Como é? Bélgica. Como fala como eu paga a dívida de Guiné-Bissau desde 1974? Papi, está falado como o presidente da república que está fazendo o balanço. a boica presidente legal. A boica bem diurna. A boi guineenses que acudiu. A boi bem de um poder através de um golpe de Estado. Acredita como a dia com o Castela de tudo que é que está confiscado? Porque a boi toma dinheiro de guineenses ilicitamente na paga o cabeça de subsídios milionários, na viajar de mordomia morando no espaço ou que mora na Guiné-Bissau. A boi que é no representante? Então, não bem de sopa pode papear certos assuntos que têm demais relevância que não aconteça. É momento na Guiné-Bissau, guineenses que estão na Guiné-Bissau que têm que estar muito atento porque soberania está com risco grande. Depois, não avisa forças armadas revolucionárias do povo que é momento que o Guiné-Bissau está dentro de um barril de pólvora. Mas a boi sabe que é que é barril de pólvora porque não permite morte de inocentes que é matem que comer que bebe é que serve nada de bom negociar até se não tem razão mais uma vez porque Guiné-Bissau está na cura perigo porque nossa soberania no país no povo está na cura risco não está hipotecado e nós não 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 nunca tem paciência para onde o país não passa para que não passa para ele nem muito menos para que puder vir mais pior e também nunca está interessado na onde não ter transformado na mar de sangue nunca está interessado nunca está interessado mas não não fala boas um cusacomá talvez dia como menos espera dias por guiniense na tiga guiné biçau não não faça uma revolução de verdade mas não se fala boas forças armadas vou estar atento a dia 17 vou estar atento a dia 17 porque pode acontecer ter 16 madrugada para 17 e pode acontecer um cusacomá fatal na guiné biçau vou tomar muito cuidado porque a voz própria tem causa garganta tem causa para ver dentes que metem no terreno dentes que puem na costa vou ter certeza com uma bovidas cana poupado então e mais vale pena vou lanta desde já antes de bem cedo muito tarde para vós antes de bem cedo muito tarde para vós antes de bem cedo muito tarde se vós pensa comer comida calerão de correnta pé cozinha bo finca cozinha comendo servido povo só comendo vós está muito enganado é má prepara para vós má de que para povo é para vós civil para vós civil para estar vós claro não vai diante que caminhou não não diga não é rapazinho na jube a nós nos tá limanou está lá não na jube dentro de Guiné vissau não no jube para PRS partidos que ganha eleição que está estimada para madem G15 organização criminosa dintes que tentando ter pecador como para ganha eleição a voz que pula a voz que pula que banano no pé de chinelo papai acordo na bian a voz que pula que c a os antónio indiai dí vissau sinceramente meu deus na Guiné-Bissau tudo que faz António Ndei e agora falaram a agência norte-americana antidroga na pedi em troca de 6 milhões de dólares e agora meu Deus sinceramente às vezes no Taribo às vezes situação de Guiné-Bissau e o que passa aqui Armando Contecunda fala como alguém fala o que está passando na Guiné-Bissau quem está acompanhando a situação sociopolítica de Guiné-Bissau quem está atento a assuntos de que país sobre o Nadal passado eu falei mentira porque coisas que estão acontecendo só no filme mas realmente sinceramente Guiné-Bissau mas a nós não está determinado não vira a página não conta outra história não comece a escrever novo livro na história de que país não está determinado para aquilo não está determinado para aquilo não está na racoa para ninguém não está na racoa nenhum vírgula para ninguém não está disposto porque o que deve vier se chega agora se falar de nosso sangue que tem que dar dito que tem e está traçado no nosso destino a minha acredita tanto na Deus não sabe como tudo o que acontece na minha vida o que está para acontecer que não vem acontecer está traçado no meu destino se está traçado no meu destino Deus não permite para acontecer tudo o que está traçado no meu destino tem para acontecer porque realmente a minha obra da casa a minha criada a minha foi criação por acaso a minha Deus cria para cumprir uma missão não tem nenhuma missão a cumprir o dia que a minha cumprida realmente não mora mas antes de morar tudo o que tem para cumprir está na minha destino não cumprida de maneira que a minha cumprida é homem capo de medo é homem capo de medo homem algum um capo de medo bom nem puto falado da sua bagueira capo de medo não aprendi aquilo que Deus não aprendi que Bíblia não não aprendi nenhum ser humano com medo não ninguém não aprendi com respeito mas sim agora como respeitam não aprendi com medo capo de medo aboica Deus aboica é criador e acabou com o criador não é capo de medo portanto para estar claro para tudo e todos a nós não luta e para vir a página de Guiné-Bissau e para começar a escrever nova história e que cancro não não rincar para isso que lá pode estar seguro disso você está seguro como cancro não não pegar não não rincar para isso não não rincar doa quem doer doa a quem doer não tem medo de nada não tem medo de ninguém nada não tem medo nada não tem medo não tem medo isso está claro e na falar na aproveitar falar guindis faciano e faciano saiam camarada faciano linda luxemburgo saiam camarada faz mais um aniversário minha parabéns para você saiam camarada e faciano a dargisa neto faciano está na Guiné-Bissau é momento e faciano minha filha faciano meu Deus filhas também tio demais estou também esqueci próprio nome de filha faciano epa meu Deus dente faciano aos manga dele e não tem tudo na lista para dar parabéns a todos mas pronto não não fala aniversário antes parabéns para Deus dar bons manga de anos de vida para bons muitos sucessos para bons sonhos para transformar numa grande realidade tudo de bom para bons tudo filho de Guiné-Bissau não amam de verdade meu irmão não amam de verdade Deus amam mas também falam com tem que amanhã próximo mesmo a mim sendo homem carnal não amam só que amanhã cabeça não amam não amam meu irmão porque é 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 tem que gostar de bom mesmo que nós estamos no lado oposto a nós é inimigo simplesmente a nós é adversário até por sinal para falar que não tem como a nunca pode pensar na morte de um ser humano para mim que aqui na balinha para mim pensa como se soco de de morrer que aqui na balinha para mim pensa como Brahma Camara e outros de morrer minha filha Jacira Faciano minha filha Jacira Faciano Muitos parabéns para vocês tudo na deseja desde já boa semana laboral para todo mundo na todo canto do mundo onde a costa minha irmã na deseja boa semana laboral minha luz Soares boa noite na deseja boa semana laboral base cobertura divina para Deus dando tudo que que de bom tudo que 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 nós assunha para a semana ser uma semana maravilhosa para todos nós é semana que amanhã não consa logo o trabalho de todo mundo para ser uma semana maravilhosa para todos nós ama tudo boas no fundo do meu coração e não aproveita manda condolências para todas famílias enlutadas porque realmente o que abre facebook estou assustada não manda cumprimentos não mantenha de chur não consternação de pésames não manda para todas famílias enlutadas todo mundo que não chora todo mundo que perde sua família sente queridos não fala boas boas seta minha mantanha de hermandade minha mantanha de dor minha mantanha de profundas consternação eu amo todos eu amo todos filhos de Guiné e Bissau Ana Cabral foi a fé minha irmã de Cuba que acaba para perder minha irmã minha irmã para Deus dar o consolo para Deus consola tudo a nós que não sofre tudo a família guinense que não sofre com morte de antequeridos para Deus dar-nos força para Deus consola-nos para Deus dar também um canto na glória aqui almas outros que partem que morrem de uma forma prematura morrem muito novo outros que podem salvar a vida doenças que estão matando o mundo a hoje continuam a matando a Guiné-Bissau de uma forma drástica então a nós vamos pedir Deus pede a paz a tudo que há mas que essa mãe mantém a pavó uma boa tudo filho de Guiné-Bissau beijos grandes sobretudo uma boa minha seguidora que mesmo quando falha na palavra a palavra não faltava não esqueci ou não escreve não amenda muito obrigado para vir assim a voz a minha nada assim a voz a minha nada beijos grandes força tudo guintes a nós tudo e combatentes tudo guintes que na luta a nós tudo tanto aqueles que estão de ouvir direto aqueles que estão a partilhar aqueles que estão a comentar tudo guintes a nós tudo nós estamos na luta que verdade nós estamos na luta para resgate para resgate a Guiné-Bissau então a nós tudo juntos só junto mesmo só com a união união que faz força acabou de lembrar como é acabou de esquecer como é não luta contra um consumo que está falado liga do mal ora quando luta contra mal mal que está certo para vencer tão fácil exemplo disto não estou de alterna filmes não estou de chefe de quadrilhas maléficas como aquela luta contra atores de filme para acabar com eles para acabar com a vida então para nós seguir como nós estamos em guerra e nós estamos em guerra para tirar para realmente mudar rumo do nosso país para rincar esse regime que está atualmente no nosso país para rincar para a raiz para ter para arrancar para guinenses que guiné-Bissau para conhecer desenvolvimento para conhecer um verdadeiro Estado de Direito Democrático de que nós tudo não nos sentimos direito então fica fácil só junto mesmo só caminhando junto a partir de nosso coração para não ser com uma união que está fazendo força não desunião agora essa que foi situação guiné-Bissau está na situação que está encontrado porque não está conseguindo entender outro não tem que buscar maneira para não entender outro para realmente não poder mudar história com o rumo de nosso país aquilo tem que acontecer que não é imperativo e tem que acontecer para não poder mudar o rumo de nosso país portanto não deixa a voz com muita pena mas não tem que sair e foi suficiente escalar no papel uma hora então foi suficiente para poder também tranquilizar aqueles que eu estava mais olhando na tela e aqueles que não pensavam como está doente ou algo para poder tranquilizá-los e também para poder vir juntar a voz com os irmãos que não faziam direto de estudo para poder contar realmente o que está na continha Guiné-Bissau para juntar a voz para não poder realmente mudar o paradigma mudar o panorama política na Guiné-Bissau então não desejo a voz tudo uma boa noite para não dormir tudo base de cobertura divina e para cobertura divina continuar acompanhando minha mãe é Iva Helena a partir de Dakar ou Guiné-Bissau se calhar e volta beijos grandes Obrigado Tia Nona King Obrigado para acompanhar como acompanhar a voz tudo e a ali blindada olha outra preta blindada beijinhos preta blindada beijos grandes estamos juntos até próximo domingo de uma forma mais alargada nada que impedir para que nós estamos juntos na mesma hora beijos grandes minha mãe americana a partir de Luxemburgo beijos grandes feliz noite para todos tchau tchau não deixo a voz não deixo mas não acaba mesmo para deixar obrigado para tudo que está acompanhando a partir de Cabo Verde Senegal Guiné-Bissau Gâmbia Guiné-Conakry outras partes do mundo Mali Angola Cabo Verde Brasil Itália Luxemburgo ali como sempre Alemanha Inglaterra Holanda como é que está falado Bélgica outros países que estão acompanhando Estados Unidos da América de vista grandes gênios que já me sampa que está acompanhando obrigado para você beijos grande tchau tchau não deixo a voz falida esta vez não sei porque está mesmo cansada tchau beijos até próximo domingo tchau